Dorme nos tecos, espírito ou tom Faça de mil, não faça de dois mil Dorme nos tecos, espírito ou tom Faça de mil, não faça de dois mil Filho do homem, filho de Deus Veja esse mundo, só fariseus Fumam e bebem, tudo é pecado Morte ao demônio, enxofre antemônio Dorme nos tecos, espírito ou tom Faça de mil, não faça de dois mil Dorme nos tecos, espírito ou tom Faça de mil, não faça de dois mil Fundo imoral e gente amoral Não faz o bem e vive do mal Cristo é moda para os ateus Eu vou-me embora, eu vou-me embora Dorme nos tecos, espírito ou tom Faça de mil, não faça de dois mil Dorme nos tecos, espírito ou tom Faça de mil, não faça de dois mil Deixa o cabelo e a barba crescer Pensam com isso, Cristo vão ser Mostram nos dedos, paz e amor Tudo mentira, tudo mentira Dorme nos tecos, espírito ou tom Passa de mil, não faça de dois mil Dorme nos tecos, espírito ou tom Passa de mil, não faça de dois mil Dorme nos tecos, espírito ou tom Passa de mil, não faça de dois mil Dorme nos tecos, espírito ou tom Passa de mil, não faça de dois mil